Cortes da live, não teve introdução Alexandre Magriand Uma aventura irá mudar dois mundos Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre como treinar o seu dragão Ideias descartadas, o livro que inspirou o filme, como criar um banguela e muito mais Então já deixa o seu like para o banguela ficar sorridente Como treinar o seu dragão chegou aos cinemas em 2010 E se tornou um grande sucesso gerando duas sequências, séries e videogames A animação foi escrita e dirigida pela dupla Dean The Blows e Chris Sanders Os dois também dirigiram a famosa animação da Disney, Lilo e Stitch Logo na abertura da Dreamworks, vemos um dragão voando em meio ao céu escuro Burke é uma aldeia onde os vikings vivem há sete gerações O único problema são as pragas Eles travam uma batalha de longa data contra várias espécies de dragões Como os Gronkills, Nathers, Hyper Arrepiantes e os Pesadelos Monstruosos O Pesadelos Monstruoso tem a habilidade de se incendiar Olha só que bicho incrível O jovem Soluço é um aprendiz de ferreiro que é considerado muito fraco para caçar dragões No início da produção, Soluço tinha um visual diferente e com um cabelo mais ruivo Soluço quer provar que pode sim ser um caçador e para isso decide matar um fúria da noite O dragão mais raro e mais temido pelos vikings Soluço é um inventor e suas invenções são esnobadas pela aldeia Ele usa sua mais nova invenção para lançar uma rede e acidentalmente acerta um fúria da noite Soluço é a grande vergonha da aldeia E para piorar, seu pai é o estoico, o imenso O chefe da tribo Ele é tão casca grossa que sai na mão com um pesadelo monstruoso Soluço é uma decepção para seu pai Estou que eu queria que seu filho fosse um grande caçador de dragões Mas o comportamento medroso e estabanado do garoto traz grandes confusões para a aldeia Você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos O filme é baseado no livro infantil de mesmo título escrito e ilustrado pela Crescida Cowell Que foi lançado em 2003 Na história, para se tornar membros da tribo Hooligan, o pequeno Soluço E outros garotos precisam passar por um treinamento onde precisam treinar seus próprios dragões O livro foi um grande sucesso e deu início a uma série que já conta com 12 livros Inicialmente o filme seria fiel ao livro Mas Dean The Blows e Chris Sanders acharam a história muito infantil Então decidiram criar uma nova história para o filme As primeiras ideias envolviam o martelo do Thor e outros deuses e elementos sobrenaturais Mas tudo isso mudou quando eles decidiram contar uma história de pai e filho Na floresta Soluço encontra o temido É, diga a despassagem aí que essa versão que nós assistimos inclusive em live foi bem melhor Eu acho que o segundo filme é melhor que o primeiro E o primeiro é melhor um pouco que o terceiro Mas o terceiro não é ruim, ele é bom também, tá ligado? Vamos lá Do furo da noite todo amarrado Soluço fica com dó de matar o animal então decide libertá-lo O dragão avança contra Soluço mas surpreendentemente ele solta o garoto e voa para a floresta No livro Soluço precisa capturar um dragão perigoso Mas acaba fazendo amizade com o dragãozinho verde de jardim do tamanho de um chihuahua Mas no filme os diretores decidiram que esse dragão precisava ser maior e mais ameaçador Para a amizade entre os dois ser algo mais improvável Nas artes conceituais Banguela começou com visuais mais sinistros Mas os diretores queriam uma aparência mais relacionável com o público A maior inspiração para o visual do furo da noite veio do papel de parede de um computador De um dos animadores que era uma pantera negra com os olhos muito imponentes Apesar de se parecer bastante com o hachalote Os animadores criaram o furo da noite se inspirando em cangurus, gatos, cachorros, cobras Morcegos, vombates e aves de rapina Caraca, mano, é uma mistura de vários bichos então, né? É interessante até, mano, esse formato do Banguela aí Mas enfim, vamos lá O dragão se é mais relacionável com o público Comportamentos e movimentos do furo da noite foram baseados em animais de estimação comuns Como gatos, cachorros e cavalos Isso deu pra perceber E por fim, os sons do furo da noite foram criados usando os sons de tigres, gatos, elefantes, cavalos, filhotes de leões marinhos E a própria voz de Randy Tom, o supervisor de sons do filme Caraca, mano Eu acho esse visual sensacional Gostei muito dos detalhes das escamas É um visual fofinho, mas ao mesmo tempo muito ameaçador quando precisa ser Para evitar mais ataques, os vikings irão partir em busca do Ninho dos Dragões Enquanto isso, Bocão ou Ferreiro irá treinar os jovens vikings e o Solus também se junta ao treinamento Esse domo onde acontece o treinamento me lembra a icônica Cúpula do Trovão em Mad Max 3 Bocão solta o Gronkel para ensinar os jovens a se defender Se não fosse pelo Bocão, o Solus seria morto pelo dragão Para criar os movimentos do Gronkel, os animadores se inspiraram nos movimentos de morsas e rinocerontes Solus verifica o manual dos dragões e é incrível como esse mundo é rico em detalhes Existem várias espécies de dragões e cada um deles tem um nome e um visual irado Imagina Eu achava que eles eram um chifrudo, tá ligado? Eu achava que eles eram um chifrudo de verdade Assustadora No segundo treinamento, o grupo enfrenta um terrível Nader Os movimentos desse dragão foram inspirados em papagaios, emus e até no tiranossauro Por não conseguir atacar o dragão, Solus acaba irritando a Astrid O seu interesse é moroso que não existe nos livros Solus retorna ao vale com muito medo e tenta atrair o Fúria da Noite com um peixe Solus nota que o dragão tem dentes retráteis que o fazem parecer Banguela Então ele dá esse apelido ao Fúria da Noite No livro, o pequeno dragão ganhou esse apelido como uma piada porque ele realmente não tinha dentes O formato da cabeça e os dentes arredondados fazem o Banguela lembrar o Stitch Isso pode ser intencional, já que o filme é dirigido pelos mesmos diretores dele no Stitch Banguela come o peixe, vomita a metade e fica esperando o Solus comer Solus dá um sorriso forçado e Banguela tenta imitá-lo Isso sugere que o Fúria da Noite é muito inteligente Para essa cena, um dos animadores se inspirou em seu próprio filho bebê que estava aprendendo a sorrir Solus tenta iniciar uma relação com Banguela, mas o dragão ainda está bastante arisco com o garoto É bem legal que vemos os costumes dessa espécie Ele aquece o solo com o próprio fogo para descansar e também dorme parecendo um morcego Solus faz um desenho no chão e Banguela pega um galhão para desenhar também e não gosta quando o garoto pisa no desenho A trilha sonora do filme foi composta pelo John Powell A trilha foi gravada com uma orquestra ao vivo Essa cena é um momento simples, mas essa trilha incrível deixou a cena fantástica Caraca, olha isso, cara Olha a quantidade de gente, mano Só para fazer uma trilha sonora Caraca, meu irmão O último que eu vi foi o de Dragon Ball, se eu não me engano Dragon Ball GT, no caso Acho que tem uma... Eu não sei se o orquestro é... Como é que fala? Oficial Mas mesmo assim, eu vi o orquestro do Dragon Ball GT, no caso da música inicial Sorrisos Esplandecente Cara, é muito lindo Aí, pô, a gente chega assim e quando vê nos bastidores Caraca, a grandiosidade que é Para fazer mínimas coisas Não que isso daqui seja mínimo Porque, pô, trilha sonora Deixa o negócio muito mais interessante, tá ligado? E, mano, quando você vê como é que é de fato feito Caraca, é impressionante, bicho, na moral Com a cabeça baixada, você estende a mão para tocar banguela E aos poucos o dragão encosta sua cabeça na mão do garoto Para mim, esse é o momento mais lindo de todo o filme Soluço percebeu que banguela não consegue voar porque perdeu parte da cauda E como ele é um inventor, Soluço cria uma prótese para o dragão No dia seguinte, ele leva peixes para banguela e descobre algo inusitado O fúrio da noite tem medo de enguia Enquanto isso, Soluço encaixa a prótese na cauda de banguela e rapidamente o dragão tenta voar e com a ajuda de Soluço, o fúrio da noite alça voo Mas quando o banguela se livra do garoto, o dragão novamente cai No dia seguinte, na arena, eles enfrentam um zíper arrepiante Uma cabeça solta um gás e a outra o incendeia Esse conceito é muito da hora O dragão ataca os aprendizes e quando vai para cima de Soluço, o garoto leva de volta para sua cela Mas o que ninguém sabia é que Soluço assustou o zíper arrepiante com uma enguia E assim o garoto descobre que os dragões tem um comportamento padrão Eles ficam brisados com a grama assim como os gatos com a erva do gato Com toque específico, os dragões dormem assim também como os gatos Os dragões adoram perseguir o reflexo da luz no chão Usando suas descobertas na arena, a popularidade de Soluço começa a aumentar Eu achei isso genial Originalmente, esse dragãozinho chamado Terror Terrível foi criado para ser o banguela Que terem um visual e tamanho mais fiel ao livro Os movimentos desse dragãozinho foram inspirados em esquios voadores, salamandras e uma lagartixa do deserto Com o passar dos dias, Soluço cria uma cela e vai aprimorando a prótese do banguela E assim consegue alçar voo com fúria da noite Esse também foi um dos motivos dos diretores a aumentar o tamanho do banguela Seria algo mais cinemático mostrar o garoto voando em cima do dragão Soluço controla a prótese com o pé e existem vários controles específicos É uma ideia muito criativa Essa é outra cena que a trilha sonora deixou fenomenal Para criar essa paisagem fantástica, a desenhista Kate Altery levou sua equipe para a costa do Pacífico Em busca de inspiração para as locações aquáticas do filme Soluço perde o manual, mas os dois tem uma forte conexão e conseguem fazer manobras incríveis Enquanto descansam, os terrores terríveis tentam tomar o peixe de banguela que os ataca E Soluço descobre que os dragões não são a prova de fogo por dentro O engraçado é que os sons dos terrores terríveis foram criados usando os sons feitos por um chihuahua chamado Paco O que chamou a atenção do produtor de som através de seu vídeo no Youtube Soluço se dá conta que na verdade os dragões são animais carinhosos e tudo que os vikings sabem sobre eles está errado Eu adorei essa ideia e pelo jeito os roteiristas de A Fera do Mar também gostaram bastante Os vikings voltam derrotados para a aldeia Estou que fica muito feliz com a fama de Soluço e acha que seu filho será um grande matador de dragões É legal notar que entre os projetos de Soluço tem um desenho muito parecido com o capacitor de fluxo Que faz o DeLorean viajar no tempo e ir de volta para o futuro Meu irmão, eu não ia pegar essa referência nunca Embora eu já tenha visto várias vezes esse filme de volta para o futuro Mas eu não sou daquele tipo assim que grava detalhes, tá ligado? Eu curto o filme e tal, se me diverte, eu vejo várias vezes e tal Mas eu não sou de ficar caçando detalhes Isso daqui, meu irmão, passou batido Soluço ganha de seu pai um capacete feito com parte da armadura de sua mãe Inicialmente, assim como no livro, Soluço teria uma mãe chamada Valhalla Rama Astrid passou a ter inveja de Soluço e fica furiosa quando ela vai atacar um Gronkel Mas antes o dragão é desmaiado por Soluço O problema agora é que Soluço foi escolhido para matar um dragão e finalmente se tornar um caçador Curiosa de como Soluço se tornou tão bom com dragões Astrid segue o garoto até o vale e acaba descobrindo sobre Banguela E o dragão não vai com a cara dela Soluço acalma Astrid e a convence a montar no Banguela E de zoação o dragão começa a fazer manobras radicais Essas manobras foram inspiradas em manobras famosas feitas por jatos Rápido, Banguela se acalma e acima de eles voando acima das nuvens e entra a aurora boreal É um espetáculo visual Em meio a uma densa névoa, eles se encontram com milhares de dragões que estão carregando diversos animais Um deles está carregando um hipopótamo Nos comentários do DVD, o diretor Dan DeBlows diz que essa é a glória de Madagascar Que também é produzida pela DreamWorks Os dragões entram em um vulcão e jogam as... Mano, ia ser uma parada bem da hora se acontecesse assim Tipo, apareciam, não ela, mas tipo algo que lembrasse ela mesmo Assim, é um hipopótamo, ok, eu tô falando assim no estilo dela, tá ligado? Ia ser uma da hora se aparecesse sem ser a silhueta sua Presos em um buraco nebuloso De repente um Gronkhão é engolido por um dragão colossal E por pouco os três conseguem escapar Os dragões agem como se fosse uma colmeia E esse dragão é a rainha que os controles fazem roubar os animais dos vikings O filme tem ideias maravilhosas e bastante originais Mas pra mim essa ideia de ter um monstrão forçando eles a roubar os animais é algo bem clichê Acho que seria mais coerente com a proposta da trama se os vikings entendessem que os dragões caçam os animais para se alimentarem e só atacam para se defender Assim, eu não me incomodei com isso Embora realmente seja clichê, mas eu particularmente não me incomodei Foi uma coisa assim interessante até Porque eu achava que os dragões eram só daquele tamanhinho ali Querendo ou não, eles são dragões, ok, mas não são dragões assim monstruosos, gigantescos Os que apareceram de início Eu fiquei até pensando, pô, ok, maneiro esse conceito dos dragões e tal Mas eles são todos desse tamanho, assim, tipo, nada tão grandioso Aí do nada aparece esse daí Eu achei da hora o aparecimento desse dragão aí Nessa parte, tá ligado? E no final também Eu achei muito maneiro Eu achei que os dragões eram só daquele padrão de tamanho ali Mas aí meio que quebrou essa expectativa minha Mas para proteger Banguela, Soluço quer deixar isso em segredo Soluço entra na arena para seu desafio final Onde enfrentará um pesadelo monstruoso Ele tenta mostrar a todos que os dragões não são uma ameaça Mas o pesadelo fica irritado e ataca Soluço Banguela sente que o garoto está em perigo e invade a arena para salvar Soluço O pesadelo fica com medo e recua Banguela, capturado pelos vikings, Estorco fica furioso com Soluço Porque ele vê seu próprio filho como um traidor Sem querer Soluço diz que encontrou a ilha dos dragões E que só um dragão pode encontrá-la Estorco então ordena preparar os navios E prende Banguela em um deles para o dragão levá-los até a ilha Banguela vai pirando a cabeça e... Oi, Alho, lembra de mim? Ele tem outra piada super pesada em minha mente Mas vai ficar para outro dia porque eu quero Mas reaja a esse vídeo, Ju Ai, que bom Que susto, pensei que tem mandar mesmo, cara Estorco vira o navio na mesma direção Essa é outra ideia bem criativa Soluço confessa a Astrid que não conseguiu matar Banguela Porque ele se viu no dragão que parecia tão assustado quanto ele Eu acho isso muito bonito e profundo Soluço tem a ideia de fazer os jovens vikings a perder o medo dos dragões E constrói celas para eles usarem os dragões como montaria para ir salvar Banguela Estorco encontra ele e com catapultas os vikings abrem um buraco na montanha Eles disparam uma bola de fogo e as chamas iluminam os milhares de dragões que se escondem na escuridão Essa cena é de arrepiar os cabelos do pé Nossa Mas inesperadamente os dragões vão para longe Eles estavam fugindo do gigantesco dragão que surge da montanha e rapidamente incendeia todos os navios A produção a chama de morte vermelha Eu ainda acho a função dela no filme clichê mas esse visual é animal Originalmente a morte vermelha foi criada como um dragão da água Mas a produção achou esse visual muito elegante e eles queriam algo mais monstruoso Soluço e seus amigos chegam montados nos dragões e armam estratégias para atacar o gigantesco dragão Soluço vai até o navio e chama para salvar Banguela que ainda está preso O enorme dragão é atacado e atinge o navio e Banguela jogado no fundo do mar Soluço estava se afogando mas é salvo por seu pai que retorna para libertar Banguela Originalmente essa cena não estava no filme mas os diretores sentiram que Estoico precisava de um ato heróico Para animar essa cena um dos animadores se filmou em uma piscina fazendo gestos de alguém abrindo algo embaixo da água Outros animadores também se filmaram em diversas situações diferentes para referências de como animar os personagens Banguela salta do mar para enfrentar a morte vermelha Essa cena é muito empolgante Soluço monta no Banguela e salva Astrid que havia caído de um dragão Esse sorriso do Banguela acaba comigo Banguela tira seu fogo no enorme dragão que fica muito irritado e abre suas enormes asas para o Sargo Esse bicho voando é muito imponente Soluço vai com o Banguela acima das nuvens e começa a atacar o dragão Abaixo os vikings observam apenas as nuvens sendo iluminadas E a silhueta deles é muito maneiro Soluço pergunta o Banguela usando o que aprendeu com terror terrível Ele pede para o Banguela disparar seu fogo dentro da boca da morte vermelha O dragão então cai e explode de dentro para fora Devido a explosão Soluço cai e Banguela mergulha atrás dele em direção a churras Bravo demais, na moral O toico vê que Banguela conseguiu salvar seu filho É muito emocionante No dia seguinte Soluço acorda em sua cama e Banguela está no quarto bagunçando tudo Ele vê que perdeu sua perna esquerda que foi substituída por uma prótese Originalmente Soluço venceria a morte vermelha sem nenhum arranhão Mas os diretores acharam que seria mais coerente o garoto sofrer alguma consequência De botar um dragão tão poderoso Eu achei essa ideia muito corajosa ainda mais em uma animação que também é para crianças Nas exibições testes os pais acharam isso bastante original e pediram para deixar esse detalhe no filme Originalmente nessa cena Soluço Pô, não, peraí Vamos bater palma para esses pais aí, na moral Não, 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 vamos bater palma para os pais Na moral É isso, irmão Assim, cara, tem coisa que realmente não dá para deixar para a criança assistir Mas tem outras que, tipo, não é Se não for tão gráfico assim Não tem problema deixar, cara Meio que ensina a criança Infelizmente, a vida não é um mar de rosas, tá ligado? A vida, tipo, você vai perder muitas das vezes E isso, às vezes, pode até ser como esse garoto Tá ligado? Então, ainda bem que eles não foram no telinha Ai, eu achei essa perna muito pesada, sabe? Meu filhinho de quatro anos Daí ela fala, ai, fica assim a perna, ai, vou ficar com o pesadelo Ainda bem que não Ainda bem que não, na moral Não, parabéns Parabéns, parabéns, na moral Estaria sozinho em seu quarto Mas Steven Spielberg sugeriu colocar Banguela ao lado do garoto Para a relação dos dois ser mais profunda Vemos que os dois perderam as partes esquerdas de seus corpos E que agora os dois têm uma conexão muito maior Poético, poético Isso é algo muito tocante Ao abrir a porta do quarto, Soluço vê que agora dragões e vikings convivem em harmonia Agora Soluço usa sua prótese para controlar a nova prótese de Banguela Isso foi bem bolado E o filme termina com todos voando alegremente em seus dragões de estimação Então como treinar o seu dragão tem um vilão clichê Mas em compensação tem ideias muito originais E uma história sentimental e profunda que supera a obra original Os personagens são bacanas, o Soluço é muito carismático E sua amizade com Banguela é muito bem desenvolvida e deliciosa de assistir A trilha sonora é um espetáculo Momentos que poderiam ser simples se tornaram cenas memoráveis A arte do filme é linda A criação de rumo é incrível Os dragões foram muito bem pensados e o visual de cada um é espetacular Com certeza essa é uma das animações mais bem escritas e mais tocantes que já assisti E você, o que você acha de como treinar o seu dragão e qual a sua nota para o filme? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo Qual dos dragões do filme você gostaria de treinar? Dá um abraço ao Dino e até o próximo vídeo Muito bom, cara Bom, é isso, gente Tá aqui o canal do Dino Show Vou me inscrever aqui no canal dele Particularmente eu curti demais aqui o conteúdo do cara Deixa a inscrição E o likeão, tá bom? E, mano, como treinar o seu dragão Primeiro filme, acho que eu não sei se eu cheguei a falar as notas Mas eu acho que ficou em torno de o primeiro filme ser Entre 9 e 9.5 Né, de pontos O segundo filme 10 de 10 O terceiro filme 9 Que não foi ruim, mas Eu ainda acho que o segundo é melhor entre os três, no caso Tá ligado? É muito bom E sobre qual dragão Sei lá, mano Eu ia tentar pegar o maior de todos Tá ligado? Mas não sei se era possível Sei lá Porque geralmente esses dragões aí são São mais casca grossa Mas eu ia tentar assim Se não Eu acho que o Banguela, querendo ou não, é realmente interessante Mesmo Ele é bem interessante Não o Banguela especificamente Mas da espécie dele que eu digo Aquele final lá Eu achei muito da hora no segundo filme dele Mas eu achei maneiro Bom, gente, é isso Esse foi o vídeo aqui do Dino Caso queiram mais vídeos Deixem nos comentários também Eu sempre dou uma olhada nos comentários Embora, ultimamente, eu tô trazendo muito corte da live E também de vídeos patrocinados A galera tem patrocinado bastante vídeo pra eu assistir Então, não quer dizer que eu não vá ver nunca os comentários Pegar algum vídeo Mas é isso Tá bom? Peço paciência pra vocês também Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau